Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui nesse domingo maravilhoso, não sei quando o vídeo vai ser postado e editado, mas hoje é esse domingo maravilhoso, dia 20 de janeiro. Estou aqui com vocês para ensinar para vocês uma galinhada tradicional. Essa galinhada, pessoal, você pode estar ponhando milho, ervilha, pode estar ponhando tomate, pimentão picado, só que eu vou fazer ela bem tradicional, bem caipira, igual a gente faz aqui na roça, porque tem pessoas que não gostam de pimentão na galinhada, outros não gostam de milho, outros não gostam de tomate, gostam sim de acompanhar a galinhada com uma saladinha de tomate, mas não gostam de colocar ela junto com o arroz. Então vamos lá para a nossa galinhada? Eu vou gravando aqui para vocês e mostrando, tá? Se eu ver que o vídeo fica muito extenso, eu dou uma pausinha para a gente estar voltando. O nosso frango eu já adiantei, pessoal, já está aqui picado, ó, para vocês verem, já está aqui picado. Então agora a gente vai usar os temperos, tá? Vou ver se dá para vocês verem aí, tá bom? Então aqui já está nosso frango, né? Que nem vocês estão vendo. Eu vou colocar dois dentes de alho, ó, raladinho nesse ralo, que eu amo esse ralinho, pessoal. Esse ralo vocês podem estar encontrando no supermercado, tá bom? Então eu gosto de temperar o frango na bacia antes de colocar para fazer, tá bom? Antes de afogar ele, tá? Então vamos lá. Eu vou ralar ele aqui, né, o alho. Vou ralar ele aqui, com esse ralinho no frango, porque eu gosto que penetra bem o tempero, tá? Pronto. Eu coloquei uma colher desse tempero aqui. Esse tempero a gente pode estar encontrando no mercado, tá bom? Olha só. Ele é um tempero que ele já contém sal, alho, pimenta, tá bom? Então é muito prático e bom. Apesar que eu gosto de usar, eu tenho caseiro também. Pronto. Aqui no nosso frango, nós já temos o alho e esse tempero pronto, que já contém alho, pimenta e sal. A gente vai colocar, eu vou colocar dois pacotinhos de sazão, tá? Eu tempero, para temperar, para dar uma corzinha no frango. Mas eu também uso colorau, pessoal. Pode usar colorau, pode usar o alçafrão também, tá? Só que eu coloco o alçafrão na hora que está afogando. Na hora que está refogando, tá bom? Então a gente vai mexer, minha mão já está gelizada, tá? Já está lavadinha minha mão. Agora a gente vai colocar aqui, para refogar o frango. Eu vou dar uma pausinha para o óleo esquentar, tá bom? Voltando com vocês, com o nosso alho, o nosso óleo já está bem quente. Agora a gente vai colocar o nosso frango, tá? Lembrando para vocês que eu já coloquei o alho aqui, a pimenta do reino, o sal. Já coloquei o sazão aqui, tá? Para dar um gostinho, já está bem temperado. Deixa eu pegar uma colher aqui. Eu vou usar essa colher para estar mexendo, ó. A gente está dando para vocês verem aí. Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. Olha lá. Agora, pessoal, eu vou deixar dar uma boa refogada, uma boa fritadinha e vou dar uma pausinha e já nós volta para continuar a nossa receita da nossa galinhada, tá bom? Oi, pessoal, voltando com vocês, com a nossa galinhada lá, ó. Como é que ela está? Vocês estão vendo? Já está bem. O nosso feijãozinho, ela já está fervendo, ó lá, para vocês verem, ó. Olha lá, o nosso feijão está saindo com massa. Então, a nossa galinhada já está quase no jeito. Vou desligar aqui o feijão, né? A nossa água já está aqui fervendo. E agora, pessoal, eu vou colocar, eu piquei uma cebola média e uma latinha de milho, tá? Porque aqui a gente gosta de milho. Só vai faltar o cheiro verde, porque eu não tenho aqui na minha casa, minha mãe, eu pranto lá na minha casa da minha mãe na horta dela. E eu não fui buscar, porque já estava meio atrasado. Então, eu vou apanhar só a cebola de cabeça agora, que o nosso frango já está bem molinho já. A gente já vai adicionar a cebola e o milho. Lembrando para vocês que é uma cebola média picada e um milho. Que nem eu disse, pode estar apanhando pimentão, tomate, tá? Um pimentão médio bem picadinho. Tirado toda a semente dele, aquele branco. E o tomate também bem picadinho, pode estar colocando ervilha, tá bom? Isso aí é opcional. Agora, eu vou adicionar um pouquinho de alçafrão, ó. Alçafrão, tá? Para dar aquela corzinha. E também um pouquinho de orégano. Vou colocar orégano, tá vendo? Só um pouquinho. Só para dar um gostinho, tá? Sal, eu não vou colocar, porque eu já temperei o frango com sal, né? Então, ele acho que está dando aí para vocês verem, ó. Olha lá como é que está a nossa galinhada. Vou dar uma mexidinha para misturar aqui, tá bom? E a gente vai refogar o arroz, que a água já está ali fervendo. Estou achando essa panela meio pequena. Olha lá para vocês verem como que está maravilhoso essa galinhada. Agora a gente vai colocar o arroz. O meu arroz já está aqui lavadinho. Eu estou fazendo, pessoal, um frango caipira, tá bom? Ele é ródia. Ele é um frango ródia, não é bem o caipira. Mas só que ele é criado com milho solto no quintal, tá? Então, eu considero como caipira. Ele é diferente do de granja. O de granja é mais mole. Esse frango de ródia, ele é típico que não é o caipira. Você tem que deixar mais um pouquinho, refogar bem, para ele ficar bem molinho. Aqui nós temos cinco copos de arroz. Então, para cinco copos de arroz, você vai colocar seis copos de água, tá bom? Então, a gente já vai refogar o nosso arroz, tá? Ó. Nosso arroz com essa galinhada. Com o nosso frango já bem macio, tá? A gente vai mexer, né? Vamos mexer bem. Misturar bem o arroz nesse estequeiro. Fica uma maravilha. Olha aqui. Olha para vocês. Eu gosto de colocar, assim, o cheiro verde para dar uma cor, né? Para ele ficar mais colorido. Cenoura também ralada. Se você quiser colocar, você coloca. É que, às vezes, tem pessoas que, às vezes, não gostam. Então, a minha galinhada, ela está saindo o certo mesmo da galinhada original. É só para o frango, eu, arroz e alho, alçafrão, tá? Quem quiser, também coloca o nosso famoso colorado. Só que eu ainda coloquei o milho, tá bom? A gente vai deixar dar uma refogadinha, tá? 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 Olha só como é que está ficando. Eu vou dar uma pausinha para o vídeo não ficar tão longo e já nós voltamos, tá? Voltando com vocês para nós finalizar a nossa galinhada. Agora, a gente vai colocar a água, tá bom? Lembrando para vocês que para cinco copos de arroz, é seis copos de água, tá? A mesma medida, tá bom? Vou mexer com essa panela aqui, que ela fica mais fácil. Quase que a minha panela não deu. Tá fácil, porque ela é meia pequena. Aí, pessoal. Agora, é só nós tamparmos, lá, dando para vocês verem. Olha que maravilha de galinhada. Agora, a gente vai tampar, tá? E deixar no fogo baixo até terminar o cozimento, tá bom? Aí, a gente já voltando com ela prontinha para vocês verem, tá? Até já. Oi, pessoal. Voltando com vocês com a nossa galinhada já prontinha. Olha como é que ela está, ó. Muito linda, né? Aqui nós temos uma saladinha de tomate. E agora, a gente vai ver como que ficou essa galinhada, né? Olha que linda, pessoal. Que ela ficou, a nossa galinhada. Então, vamos lá ver. Gente, olha isso aqui. Olha. Olha que delícia. Agora, eu vou erguer aqui um pouquinho para vocês estão vendo, né? Olha para vocês aí. Olha que maravilha. Hum... Muito bom mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desde já, eu peço que vocês curtam. Deixem o seu joinha. Compartilhem nas suas redes sociais, tá? E se inscrevam no meu canal para fortalecer o canal, tá bom? Beijo. Tenham ótimo domingo. Ficam todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.